MESSAGEM DO DIA ZEBUL FN ZEBUL FN Antes de começar de fato a nossa mensagem do dia, que vai começar agora, eu gostaria que você se antecipasse um pouquinho, pegasse o seu telefone, mandasse uma mensagem para aquela pessoa que você considera o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Eu gostaria muito que você convidasse o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga para que ouvisse agora a nossa mensagem do dia. Vamos lá, rapidinho, mande uma mensagem para ele ou para ela, para que ela se ligue na nossa mensagem do dia, porque eu acredito muito que hoje nós temos algo para falar para você, que tem um amigo, que tem uma amiga do coração. Está no ar a nossa mensagem do dia, a mensagem do dia junto com você. Vem mais, mamãe, que bom te encontrar, que bom estar com você, ou que bom que você irá nos encontrar a qualquer hora do dia, da noite, através das nossas redes sociais, onde também a nossa mensagem do dia se faz presente. Pronto? Já mandou a mensagem para o seu amigo ou para a sua amiga? Porque eu começo a mensagem do dia de hoje te contando uma história que se passa em uma aldeia. Em uma aldeia longínqua, um orfanato dirigido por um grupo de missionários foi atingido por um bombardeio. Os missionários e duas crianças tiveram mortes imediatas e as restantes ficaram gravemente feridas. Entre os feridos estava uma menininha, uma menina de oito anos de idade considerada em pior estado. Foi necessário chamar a ajuda por uma rádio e ao fim de algum tempo, a esperada ajuda, um médico e também uma enfermeira chegaram ao local. Os profissionais de saúde teriam de agir rapidamente, senão a menina morreria devido aos traumatismos e também à perda de sangue. Era urgente fazer uma transfusão de sangue, mas como? Após alguns testes rápidos, puderam perceber que ninguém ali possuía o sangue necessário. Reuniram então as crianças. Entre gesticulações e muita pressa, o médico e também a enfermeira tentavam explicar o que estava acontecendo e que precisariam de um voluntário para doar sangue. Depois de um silêncio sepulcral daqueles ensurdecedores, viu-se um braço magrinho levantar-se timidamente lá no fundo. Era um menino bem magrinho. O garoto foi rapidamente preparado, bem às pressas mesmo, ao lado da menina agonizante e então os profissionais da saúde lhe espetaram uma agulha na veia. O menino se mantinha quietinho e com um olhar fixo no teto. Passado algum tempo, algum momento, ele deixou escapar um soluço e tapou o rosto com a mão que estava livre. O médico então lhe perguntou se estava doendo e ele negou. Mas não demorou muito a soluçar de novo, contendo as lágrimas. O médico ficou preocupado e voltou a lhe perguntar e novamente ele negou que estivesse sentindo dores. Os soluços ocasionais deram então lugar a um soro silencioso e ininterrupto. Era evidente que alguma coisa estava errada. Foi então que apareceu mais uma enfermeira que foi até o hospital depois de ser avisada do grave acidente. O médico pediu então que ela procurasse saber o que estava acontecendo com aquele pequeno menino. Com a voz meiga e doce, a enfermeira foi conversando com aquele menino e ela falando baixinho, explicando algumas coisas e o rostinho do menino então foi se aliviando. Minutos depois, ele estava novamente tranquilo, sereno. A enfermeira então explicou ao médico e a sua auxiliar o que estava acontecendo. Disse a enfermeira, ele, o garotinho, pensou que iria morrer. Não tinha entendido direito o que vocês disseram sobre transfusão. Ele estava achando que ia ter que doar todo o seu sangue para a menininha não morrer. O médico então, sensibilizado, aproximou-se daquele menino e com a ajuda da enfermeira perguntou. Filho, se você achou que iria morrer, por que então se ofereceu para doar o seu sangue? Como se ofereceu? Como você se ofereceu? Como você se ofereceu se acredita que iria morrer, meu filho? Foi quando o menino, de forma simples e sincera, como só as crianças sabem ser, o menino respondeu. Ela, ela é minha amiga. A inocência desta criança na sua resposta na manhã de hoje, na nossa mensagem do dia, está entre o exemplo e talvez a vergonha. O exemplo dispensa enormes comentários, pois o menino, na sua ingenuidade, acreditando que iria morrer, mostrou-se capaz de fazer qualquer coisa pela sua amiguinha. A vergonha? A vergonha pode vir quando nos perguntamos, qual foi a última vez que fizemos? Qual foi a última vez que você foi capaz de demonstrar com uma ação o seu sentimento de amizade verdadeira por alguém? Quando foi a última vez que, através da sua amizade, você demonstrou estar ao lado de alguém, seja nas horas boas ou nas horas ruins? Qual foi a última vez que você foi capaz de abrir mão de algo porque seu sentimento de amizade falou mais alto, tocou o seu coração e você percebeu que um amigo necessitava de você, nem que fosse apenas com uma palavra? Quando foi? Qual foi a última vez que você se portou como um verdadeiro amigo de fato? Nós da mensagem do dia desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Mensagem do dia Zegul FM Zegul FM Tiembre do dia Mensagem do dia Obrigado.